Ela foi operada ontem e eu tô percebendo que ela tá tendo uma espécie de espasmos. Eu tô observando também que ela não se limpa. Ela não se lambe. Normalmente o gato se limpa muito, levanta as pernas pra se lavar, mas ela não, em nenhum momento, ela não vê ela se limpar. E ela tem uns espasmos, fica aí toda rígida. Como se eu quisesse fazer cocô aqui no faz. Ali dá pra ver, ó, dá pra ver aqui, ali já tá o esparadrapo, tá se soltando. Deixa eu dar um zoom. Ó, começou com os espasmos. Ela fica se esticando. Vamos dar cirurgia dela. Aqui, onde ela foi anestesiada. Ela não se limpa. Tem que dar um remédio pra dor, ela pode estar sentindo dor. Deixa a mamãe olhar aqui a sua cirurgia. Ela fica se espremendo. Ela se espreme muito. Ó, ela fica se espremendo como se incomodasse. Agora, vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Muito dócilzinha, muito meidinha. Que a cirurgia dela dá pra ver agora. Parece que tá aí aberto. E aí